Bom, então eu vou começar a partilhar, mas a Carla está com a palavra no momento, não é isso? Então, boa tarde. É, o lugar da alfabética, vamos lá, Carla. Conheço bem essa rotina do C que vem logo no começo. Mas a gente tem os slides para compartilhar, que deve estar entrando muito em breve. Eu vou compartilhando, mas eu acho que é legal a gente só apresentar primeiro, né? Claro, e aí depois a gente começa alguns slides, então vamos lá. Então, eu sou Carla Schneider, da Universidade Federal de Pelotas. Lá nós temos um curso em cinema de animação. E o que nós vamos apresentar aqui para vocês na sequência, muito nos interessa no âmbito acadêmico. Nós queremos saber aí quem são as pesquisas e os pesquisadores. E para poder fazer todo esse movimento, é muito necessário a parceria aí com grandes colegas. Então, a Eliane vem aqui também para se apresentar. Venha. Bom, meu nome é Eliane Gurdjieff. Eu sou professora aí da Universidade de Vila de Almeida. Sou investigadora associada aqui da Universidade de Lisboa, no Centro de Investigação das Pelas Artes da Universidade de Lisboa. E, na verdade, eu sou animadora desde 2000, né? Eu comecei como animadora e depois eu fui fazer mestrado, vim fazer o doutorado. E essa coisa da pesquisa começou já em 2011, mas a gente vai falar depois. Agora, quem se apresenta é o Rafael. Por favor, Rafael. Opa, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Argento. Sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. e já estou há algum tempo trabalhando com animação, né? Acredito que há uns 10 anos, mas atualmente estou atuando mais no mercado acadêmico, né? E eu fui convidado pela Eliane para poder fazer parte da equipe do Acadêmicos da Animação, que é o projeto que vocês vão ver agora, tá? Então, vou passar a palavra para a Carla para ela começar a apresentação aí para a gente. E eu vou começar aqui a apresentação. A compartilhar, né? Eu vou dizer que esse jogral aqui que vocês estão vendo, que é um depois de outro e outro, é assim mesmo também na nossa rotina de trabalho. Quando a gente montou o texto para submeter aqui, a gente faz tudo assim dividido e meio sincronizado e vai costurando e no fim parece que dá certo, né? Ah, não. Tá certo. Aí está dando um problema que estava dando um acessível. Você quer que eu compartilhe, Eliane? Isso, faz isso. Porque aqui está dando o mesmo erro que deu no teste. Eu tenho que entrar e sair de novo. Enfim, desculpa. Deixa eu apresentar aqui, então. Mas então, enquanto ele vai carregando, eu acho que a gente dá conta aqui de começar a falar, né? A Gordif podia vir junto comigo na tela aqui? Sim. Nesses momentos iniciais? Vamos contar como é que a gente falou. Está entrando aí, pronto. Já foi, já foi. Então, vamos lá. Tela cheia aí para nós, primeiro slide. Organiza aí para nós. Pronto. Acho que falta... Sim, só coloca para nós no primeiro slide, né? E na tela cheia. Tá. Então, calma aí que... Então, já vou começar a fazer os créditos iniciais para Eliane Gordif. Então, gente, deixa esse crédito que vocês veem na ferramenta. Ele ainda não está na tela cheia, tá? Só para te avisar. Ver como é que dá para expandir e o pessoal consegue ler melhor, né? Mas tanto esse logotipo do Acadêmicos, perfeito. Agora sim. Beleza. Como o próximo logo que vocês vão conhecer no último slide são da criação aqui da Gordif, que tem um grande vínculo afetivo e operacional. Então, nós vamos na sequência para o próximo slide, né, Rafael? Me ajuda aí. Sim, só pedi por favor. Isso. Então, essa é a plataforma que a gente quer reapresentar para vocês. Ela não é uma novidade. Ela já tem aí um histórico que nós vamos contar, né? Vamos para o próximo aqui, Rafael. Então, o nosso objetivo nessa apresentação no Cianima é falar que nós temos essa plataforma online que foi criada inicialmente lá em 2011 enquanto uma iniciativa independente mesmo aí entre professores interessados em promover realmente essa conexão entre quem está estudando, o que está estudando. Vamos adiante. E aí, então, nós estamos no contexto do Acadêmicos da Animação, o nosso grupo, né, registrando e comunicando à comunidade acadêmica brasileira essa retomada do Acadêmicos da Animação, que desde 2012 vocês vão saber do nosso histórico. Queremos compartilhar com vocês de onde que vem o Acadêmicos, né, e torná-la um pouco mais ativa. Então, o Cianima também foi uma mola, assim, muito propulsora no sentido de nos trazer aqui nesse momento. Vamos adiante, Rafael? E aqui, acho que a Eliane me ajuda já a compartilhar a história. Então, vocês têm algumas pessoas nos ajudando nesse caminho. Na primeira etapa, que foi de 2011 a 2016, estávamos, né, eu, Cláudio Bochal, a Eliane Gordif, que está aqui, e o Sérgio Nesteril, que está aqui também. Tivemos um período inativo de 2016 a 2020, e agora a nossa retomada com uma equipe inicial, mas que, quem sabe, né, possamos ampliar isso, essa é a nossa intenção. Então, sou eu, a Eliane e o Rafael, que estão aqui comigo na apresentação. Vamos adiante. Agora, a Eliane ajuda a contar como é que tudo isso começou. Vai, Eliane. É, isso foi engraçado, e depois eu ia fazer uma intervenção também, se eu tiver falada na faixa, porque eu tenho uns depoimentos a respeito disso, porque eu estive presente em determinados momentos, lá no início de 2004, 2005, no início da produção de série do Brasil. Bom, isso foi engraçado, porque a gente saiu, eu e a Carla, no CCBB, e a gente saiu de uma palestra, de um papo animado, alguma coisa, alguma sessão que aconteceu no segundo andar, no CCBB, e quem é carioca, até que no Rio de Janeiro, no Anima Monde, no CCBB, sabe do que eu estou falando. E a gente descendo o elevador, a Carla estava fazendo o doutorado dela, eu tinha terminado de fazer o meu mestrado, e a gente comentando das dificuldades que a gente tinha, de ter material, de procurar, de ter acesso, enfim, naquela época não é como é hoje, hoje a gente tem uma série de facilidades que a gente não tinha naquela época, hoje você tem o universo, você tem o Resortgate, você tem a academia, você tem mesmo o site dos universitários, você tem as redes sociais, gente, desculpa falar, mas faz diferença uma rede social. Naquela época de 2011, caramba, a gente já estava assim, a gente estava, ainda biblioteca e computador, entendeu? Então, a gente já estava nesse momento, e a gente reclamando disso, descendo o elevador, e aí a gente teve, pô, porque a gente tinha que ter um banco, alguma coisa e tal, que a gente tivesse reunido, para machucar as coisas e tal, é isso mesmo e tal. Eu falei isso, se eu não me engano, aí a Carla, que estava mais na frente da janela, ela estava atrás de mim, no elevador, ela disse, é, podia se chamar acadêmicos da animação. Ela falou assim, pô, então vamos botar isso na rua, né? Aí ela, é, vamos e tal. Rio de Janeiro, escola de samba, acadêmicos. A gente morreu, né? Mas ela, acho que ela não imaginou que eu fosse botar o negócio para frente, eu comecei a mandar ir, Carla, Cláudia, Sérgio, e aí? Vamos fazendo, vamos fazer, e tal, não sei o que. Aí foi isso que aconteceu, foi assim. Para vocês entenderem, eu tenho o Anima Mundi muito no meu coração, porque eu acho que o Anima vai muito também nessa vibe de promover os encontros. Gente, são desses encontros mágicos que a Eliane, pelo amor de Deus, ela tem essa memória visual do elevador, eu nem chego até isso. Eu me lembro dos corredores, era o intervalo de o Anima Fórum, ali no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, ali no Rio de Janeiro, até aí eu lembro, assim, lembro coisas, mas a gente, vocês nos desculpem se a gente detalhou tanto, mas para nós é importante deixar também, fica a gravação aqui, o registro, né, de tudo como começou, né, então acho que Eliane, essa parte é bem importante, e muito em função dessa nossa dificuldade, né, exatamente. A gente não pode esquecer que o Mickey era o ratinho do Walt Disney, lá onde ele trabalhava, entendeu? As coisas são assim, as coisas nascem desse jeito. As situações mais inusitadas e menos previstas é que as coisas nascem, se a gente tiver força de levar em cá a cabo, a coisa realmente anda. É, mas deixa eu só complementar um pouquinho aqui, bem rapidinho, Eliane. Gente, é muito bonito de ver, assim, na parceria com a Eliane, ela realmente assume as frentes, né, então eu quero, de uma forma muito justa, acreditar a ela aqui, ela foi atrás da ferramenta online para começar a operacionalizar isso, ela fez aí o logotipo que vocês estão vendo ali na tela, acadêmicos da animação, ela foi buscar, né, que formato, como é que a gente cadastra, como é que faz, então quando ela entrou em contato comigo, ela já tinha várias coisas já adiantadas que ela foi formulando, assim, né, ah, é lindo de ver, assim, o quanto ela nos ajuda a operacionalizar, e segue assim, porque é muito do perfil dela. Mas vamos adiante, agora é contigo mesmo. Ah, então vamos lá, é o próximo. Rafa, passa o... Não, acontece, não se preocupe. Aí, o que que acontece? É mesmo um processo de garantagem, então é o que? É procurar nos sites, é procurar nos bancos de festas universidades, para pôr algumas palavras chat, é sair procurando mesmo, um por um, e ter que cadastrar um por um. Não tem como a gente fazer isso automaticamente, né, então, enquanto o trabalho da sala acaba sendo, demanda mesmo um esforço, um tempo, de você querer fazer mesmo a coisa ou não, mesmo sendo relativamente chato, né, porque acaba sendo muito mecânico, mas ao mesmo tempo tem certos detalhes que você não pode esquecer de fazer lá, tipo, cada suas palavras chaves, que estão todas na tese do autor, checar mesmo qual é o ano, porque às vezes no ano do, por exemplo, no Cielo, ou no banco de tese da UFJ, por exemplo, às vezes está um ano, mas quando você abre a tese da pessoa, na verdade, é outro ano, porque foi quando ela foi cadastrada, não foi quando ela foi defendida, entendeu? Tem umas coisas assim, que demandam tempo, e você também tem que ir conferindo, e não é qualquer um também que pode fazer, porque não é qualquer um que sabe exatamente o que tem que procurar, em quais pontos, né, vamos lá. Então, no ADA, está disponível exatamente esses links, que são os links principais, quando a gente precisa fazer uma pesquisa, né, os dados que você tem da pesquisa, que são cadastrados no ADA. Ela não é um banco de dados, ela, na verdade, é um grande repositório, ela é um índice, um grande índice, de textos feitos no Brasil, sobre animação, tanto da parte de graduação, pós-graduação, entrevistas, as resenhas de livros, coisas que a gente lê e acha que é pertinente, que tem um valor, né, que não é simplesmente uma notinha de jornal, a gente adiciona no ADA. Podemos ir para o próximo? E do ADA tem, como está lá, a possibilidade de ver o original. Isso acabou chamando a atenção, já, há um tempo atrás, das pessoas, tanto que ele foi influenciado numa nota da edição especial da Filme e Cultura, do CTAV, sobre animação. Então, o Acadêmicos, ele foi reconheciado lá, porque começou a chamar a atenção mesmo, né, a Tata Cláudia Bluchol colocou, foi um destaque na tese dela, né, como ponte de pesquisa, desenvolvimento mesmo, e a mesma, a Cine Agenda, que é uma revista da UF, ela, ano passado, ano passado, esse ano, também acabou fazendo uma referência, porque muitas das pessoas que estavam comigo, né, da equipe, foram referenciadas nessa revista, e também foi uma edição especial, por causa do Antônio Moreno, voltada para a animação, e aí, por incrível que pareça, o Acadêmico de Animação voltou, e foi citado na revista, mesmo tendo estado quatro anos aí, de stand-by, mas, coincidentemente, voltando no mesmo ano, né, dos lindos. Pode passar, por favor? Né, E o que aconteceu entre 2016 e 2020? Como o formato dela é em cima de um blog, porque a gente acha que é mais fácil as pessoas interagirem e encontrarem, porque já é um ambiente conhecido, ela estava, ela foi feita num blog, na época, não muito conhecido, porque era o que eu tinha, no meu provedor, e eu tinha acesso, só que aconteceu um acidente, e os comentários ficaram abertos em um determinado post, e isso serviu de caminho para colocar motores de busca, enfim, dentro desse blog, isso deu uma conclusão danada, porque o próprio servidor do provedor veio abaixo, e a gente foi convidado, gentilmente, para deixar o provedor, entendeu? E aí, com isso, perdeu o suado do que a gente tinha, eu consegui fazer um backup desses dados, por isso que tudo que está sendo colocado agora, a gente está dizendo que tinha sido indexado tal data, porque fica esse registro, que isso já foi para o ar alguma vez, inclusive algumas coisas que já não estão mais no ar, porque a gente tem um delay aí de tempo grande, a gente deixa os registrados que estejam indexados tal data, para as pessoas terem esse registro, e mudei de formato de blog, de ferramental, a gente está usando o outro agora, e isso tudo acabou coincidindo quando, num momento em que a Carla estava terminando o doutorado dela e eu estava no meio do meu, então não tinha jeito de se pegar isso de novo naquela época e fazer um revival, tudo bem, saímos aqui dessa casa, vamos pegar nosso caminhãozinho, levar para uma outra casa e montar na outra casa, não deu para fazer isso, entendeu? A gente pegou todos os móveis e botou num aluguel, os móveis ficaram lá num aluguelzinho, paradinhos, e a gente perdeu para a gente pegar isso. E aí, em 2020, finalmente, a gente conseguiu começar a retomar isso de novo, foi por isso que a gente ficou tão preparado, né? Querido, o avento, agora é contigo. Tá bom, então vamos lá. A Eliane já contou muito bem a história ainda, então, quando chegou em 2020, a Eliane me convidou para participar, para fazer parte da equipe também, ela explicou, né, como é que funcionava o acadêmico da animação, explicou como é que foi essa história do ataque ao servidor, né, que particularmente eu acho bem triste, né, ou seja, eu tenho um blog que é tão útil, né, uma ferramenta que é tão útil para pesquisar sobre animação, ter sido repentinamente, né, ter sua atividade descontinuada por conta de algo tão, tão, enfim, pois é, e aí a gente recomeçou esse caminho, né, o objetivo, então, do acadêmico da animação em 2020 foi retomar o acadêmico anterior, então, o que nós estamos fazendo nesse momento, nós estamos convertendo todo o material que a Eliane já tinha guardado em XML, então, a gente está limpando esse XML, estamos refazendo as postagens e acrescentando algumas informações, como, por exemplo, o país de origem, fazendo algumas, algumas pequenas alterações, pequenas mesmo, e, principalmente, né, colocando quando foi feita a postagem original para que as pessoas que vierem a procurar por esses artigos no Acadêmicos da Animação possam saber de quando foi feita essa postagem para que não se perca esse histórico, tá, bem, além disso, né, então, a gente já tem vários posts, o nosso objetivo é até o final do ano conseguir implementar totalmente os registros que haviam sido retirados do antigo Acadêmicos da Animação, né, então, a gente já conta com vários posts entre teses, dissertações, monografias, artigos, entrevistas, nós estamos revendo esses links, ou seja, muitos dos links que foram colocados no Acadêmicos original, eles já não existem, ou porque as universidades, elas mudaram os seus repositórios, né, passaram a colocar em outros servidores, ou porque algumas dessas teses, elas já não se encontram no mesmo lugar, então, o trabalho não é só refazer a postagem, o trabalho é também verificar onde esse material pode ser encontrado para que quando o pesquisador chegue no Acadêmicos da Animação, ele consiga clicar e encontrar esse trabalho disponível, tá, além disso, né, ele vai ter uma biblioteca de livros de animação e outros dados, links de acesso para outros sites da área, e como a Eliane falou, né, o Acadêmicos da Animação, na verdade, ele não é um banco de dados, né, um grande índex, né, e a partir do Acadêmicos da Animação, a gente espera ter acesso aos zooms e links originais de vários assuntos das áreas, então, esse é um trabalho que, por enquanto, é abraçal, mas daqui a pouco a gente vai estar realizando novas postagens com o que foi produzido de 2016, que foi quando o Acadêmicos parou, até 2021, né, que vai ser quando a gente, de fato, deve começar a retomar as postagens e verificar tudo que foi publicado nesses últimos quatro, cinco anos, bem, como, 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 atividade também que a gente pensa em fazer, a gente pensa futuramente, né, conseguir suporte financeiro de alguma agência de fomento, como a FAPERG, ou a SAPESP, ou alguma outra do governo, CNPq, CAPES, para conseguir estudantes bolsistas que possam trabalhar nesse projeto, que também é um projeto de pesquisa, tá, e ter uma equipe, fazer, dessa uma equipe de apoio e pesquisa para poder, e também poder contar com as instituições acadêmicas da área, tá, então, a longo prazo, nosso objetivo é disponibilizar essa indexação, tá, integral dos trabalhos acadêmicos e de formação brasileiros, tá, realizar manutenção constante e se tornar uma plataforma de referência em língua portuguesa, tá, ou seja, já pensando num objetivo futuro de conseguir colocar também os trabalhos de outros países de língua portuguesa, dentro do Acadêmicos da Animação. É isso, eu agradeço aqui, primeiro, ao convite da Eliane para fazer parte da Acadêmicos da Animação, ao Cianima, por ter aprovado o nosso trabalho, a gente acredita muito na importância do Cianima como esse espaço de encontro e de divulgação de ideias sobre animação, e ao Sérgio por estar fazendo essa, essa nossa, essa mediação aqui para a gente, tá, e a Carla também por ter me aceitado no grupo super de boa. Muito obrigado. 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 Obrigado.